A Mitsubishi acaba de lançar o ASX Outdoor, uma versão mais aventureira do crossover que conquistou as ruas do país. Com vocação off-road, o novo modelo recebeu alterações exclusivas no visual e também no desempenho, em função do aprimoramento no sistema de suspensão. Vem equipado com câmbio manual de 5 marchas e a tração 4x4. O novo visual apresenta detalhes em cinza grafite espalhados pelo veículo, como para-choque dianteiro, rodas em alumínio, nova grade dianteira, moldura do farol de neblina, maçaneta das portas e acabamento dos retrovisores externos. Os faróis com máscara negra reforçam a aparência fora de estrada deste crossover 4x4. O ASX Outdoor se vale ainda de outros elementos que completam seu visual aventureiro. A parte inferior dos dois para-choques é pintada na cor preta e dois ganchos facilitam a utilização em trechos off-road. Os extratores de ar nos paralamas são em cinza grafite e integram agora a luz indicadora de direção. O veículo também ganhou um rack de teto exclusivo. Na traseira, as lanternas têm luzes em LED com lentes em acabamento fumê. Do lado de dentro, o centro do painel de instrumento e detalhes do console são na cor cinza grafite. Os bancos receberam um novo acabamento, deixando o interior ainda mais confortável. Sensação essa é estendida aos ocupantes, que encontram ótimo espaço proporcionado pelo amplo entre-eixos de 2,67 metros. A posição de dirigir é elevada e a facilidade de acesso à cabine são outros destaques deste crossover. O motorista tem à sua disposição um motor moderno produzido no Brasil com bloco e cabeçote em alumínio ultra leve. Trata-se de um 2 litros de 4 cilindros e 16 válvulas com comando variável, que gera 160 cavalos de potência e é atrelado ao câmbio manual de 5 marchas. O ASX Outdoor tem sistema eletrônico para acionamento da tração. Com um simples toque no botão no console central, o motorista pode conduzir o veículo com tração no eixo dianteiro para uso urbano, com mais conforto e economia de combustível. Com tração 4x4 para um uso mais esportivo, ideal para pistas sinuosas e pela tecla lock, que proporciona maior segurança em pisos de pouca aderência. A vocação off-road do ASX não tira o prazer de condução do modelo. Todo o sistema de suspensão foi recalibrado com aperfeiçoamento dos amortecedores e molas. O conjunto ficou ainda mais completo com os pneus de uso misto de 16 polegadas, adequados para quem gosta de enfrentar trilhas. A segurança do ASX Outdoor também se destaca. O veículo é equipado com airbag duplo frontal e tecnologia para proteção de pedestres, com paralamas dianteiros em material plástico que reduz eventuais impactos. A estrutura do veículo possui deformação controlada, com a coluna de direção e os pedais de freio colapsáveis. O ASX é equipado com freios ABS com EBD, que distribui eletronicamente a frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras em qualquer situação. O modelo conta também com controle de tração e estabilidade, além de assistente de subidas, que impede que o veículo mande para trás ou para frente em partidas em rampa. O porta-malas tem piso rebaixado, que facilita na hora de colocar e retirar as bagagens. Ao todo, são 605 litros de capacidade. Os bancos traseiros podem ser rebatidos parcialmente ou totalmente, e parte central conta com apoio de braço e abertura que dá fácil acesso ao porta-malas. O ASX Altidore tem três anos de garantia sem limite de quilometragem, revisão com preço fixo e é oferecido nas cores branco, prata, preto, vermelho, verde e laranja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho